e fala pessoal hoje no meu canal é a primeira reciclagem tá que eu vou começar a fazer no canal nardos dicas e ferramentas tô num bairro aqui perto do outro lado é meu bairro e eu vou dar minhas primeiras voltas né aí num terreno baldinho onde fez muitas casas tem esse monte de pra não sei quanto tempo faz que tá jogado aqui no terreno né não sei quem usou e jogou todo o terreno ao lado tem muito isopor nenhum outro youtube fala assim que isopor suja muito né e não pesa nada mas eu vou recolher ele também para dar outro outro objetivo para ele e vou tá limpando assim o quintal né da pessoa e hoje é minha primeira reciclagem aí então vou tá também colocando no canal nardos ferrar dicas e ferramentas pessoal e porque vai achar muita coisa né muita ferramenta então vou ver quanto vai dar aí esse vou colocar no meu carro aí é um golzinho vou ver que que eu consigo aí beleza e vou e depois vai ser um vídeo curtozinho aí primeiro vídeo de reciclagem onde acha muita muita ferramenta também muitas coisas né e dá aquela força para o canal aí beleza vamos limpar né vamos reciclar vamos deixar um mundo mais bonito mais limpo né beleza bom pessoal vocês viu como tava né limpei tudo o quintalzinho do homem ficar limpo só não vou levar o isopor deixei bem embaladinho né aqui eu ia colocar ali pessoal no lixo mas eu fiquei com medo do vento bater derrubar e esparramar para toda a vizinhança aí fica ruim né para mim né então eu deixando aqui no cantinho o vento não vai levar e aí depois já 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 limpou né porque se eu descobrir também quem compra isopor aí eu vou eu vou ver se eu vendo ele por peso ele ele é pouco se der ali um quilo um quilo e meio se der mas eu separei uns ali para o artesanato vamos ver se a pessoa vai interessar para o artesanato com esses artesãos né então tem uns bloquinho ali e deixei um pouco aí o papelão que tá molhou não sei se foi com sereno com essa chuvinha então tô deixando ali secar um pouquinho para poder colocar no carro e praticamente encheu o carro pessoal porque é um papelão meio retorcido é o papelão meio retorcido ainda cabe mais ainda não vim muito preparado para pegar papelão que eu vou do outro lado da cidade levar uns cobre lá mas pelo menos o objetivo é limpar o meio ambiente né e ver se ganha um dinheirinho aí aí o quintalzinho do homem ficou limpinho e eu vou ganhar uma graninha beleza então é isso aí pessoal dá aquela força se você tiver gostando também esse tipo de conteúdo faz aquele comentário lá porque querendo ou não além de trabalhar com as ferramentas antigas eu vou tá é limpando meio ambiente não é mesmo e achei até um óculos lá os tijolinho de isopor fazer artesanato achei um óculos aqui também aí já achei um óculos ó tá vendo aí na minha primeira reciclagem o óculos desse já põe no meu ponto para vender tá vendo aí é isso aí pessoal vamos ver se a deixar mais a gente faz a emenda aí beleza que é só o dia só tá começando abraço bom pessoal é já vocês viu que eu fiz a reciclagem dos papelão aí no terreno né é separei bem separadinho limpei o terreno que tava sujo né e só deixei o isopor lá mesmo como vocês viram é se eu achar alguém que compra o isopor aí eu já levo isopor também não levei por não dá volume também tanto no carro como em como na minha casa também né porque algumas coisas a gente acaba voltando já fui direto para vender o papelão junto com o papelão aqueles plástico também falei eu vou levar aqui talvez eles compram o plástico o quilo do plástico tá daquele plástico normal tá um real e o quilo do papelão eles pagaram quarenta centavos deu quarenta quilos de papelão né quarenta quilos de papelão e deu um e meio de plástico eu sei que deu 18 real e um e os quebrados eles arredondaram ainda por para vinte reais para mim dizer num só terreno a na verdade eu também é cumprimentei porque aquele papelão lá é além de ele tá bem bem pesado né um papelão grosso acabei passando também um amigo meu que tem uma loja e catei mais uns papelão os laram as caixas e também aproveitando em sejo é dando mais umas voltas naquele bairro é catei mais umas caixinha deixei um cartão né deixei um cartão com duas pessoas para que se tiver alguma coisa eles possam me ligar para ir buscar também é peguei um mais uns papelão zinho uma caçamba de um conhecido meu que mexe com cerâmica e aí deu esse total aí né só na parte da manhã gastei aí o que umas duas horinhas e me rendeu vinte reais bruto moro pertinho se eu gastei de gasolina foi uns três reais então faturei aí uns 17 reais em pouco tempo então eu vou estar adaptando o carro também outra coisa que aconteceu também pessoal que eu chegando lá tinha que pesar o carro e aí descarregava e pesava o carro novamente mas como não sabia foi a primeira vez né ela me arrumou dois berg lá e eu fui lá e separei os dois papelões no berg lá deu dois berg cheio então essa foi a primeira como se diz uma aventura aí né é o objetivo aqui do canal pessoal com menar dos dicas de ferramentas objetivo aí é limpar a natureza também né eu creio que não vai mudar em nada aí é não preciso fazer outro canal então dá para abranger aí se coloca no comentário aí que vocês achou nesses é interessante né limpar o meio ambiente e além de limpar o meio ambiente a gente ganha um troquinho e também vai vir mais ferramentas aí também né então o que eu trouxe para cá vocês vão ver que que no meio dessa reciclagem é sempre vem alguma coisinha que a gente aproveita né vou tá mostrar pra vocês bom achei um óculos logo de cara óculos essa taça muito bonita aqui pessoal só que já tá tá com trinquinho já tá com trinquinho mas eu vou deixar de enfeite ali colocar uma flor dentro alguma coisa e deixar de enfeite tá vou ver o que tem aqui é um reciclado que eles colocam pessoal ó duas sacolinhas essas sacolinhas pessoal querendo ou não dá pra quando for presentear alguém né dar de presente pra alguém esse risopor aqui ó esse risopor eu vou arrumar para o pessoal faz artesanato aqui já tem uma lata de uma coisinha de perfume que é alumínio tá vou separar vou separar ó não sei o que tem aqui dentro tá bom parece um negócio mole mas vamos ver aí e por incrível que pareça pessoal isso aqui não deve acontecer ó ó lixo orgânico é igual nosso amigo lá fala né o eu acho que lixo orgânico eu acho que lixo orgânico as pessoas não sabem ainda não estão sabendo ainda separar direito né as garrafinhas de água mineral veio uma lata uma garrafa de vinho tá uma garrafa de de confort ó embalajinho aqui você vai separar esse plastiquinho esse aqui é papelão misto né pela um misto esse aqui é papelão papelão normal outra garrafa de vinho vazia ó tá vendo como é que acha as coisas não tá bom você quer um era um rolo né de rolar pão mas eu creio que dá para usar ainda porque ó aqui tá inteiro aqui quebrou um pouquinho vou pular no pano para vender já dá para usar ó uma sapão e aí e aí veio quatro latinhas e aí 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 A primeira já veio algumas coisinhas, né? E mais os carros que passam fazendo barulho aí da vila, ignora, beleza?